Olá, boa noite. Estamos começando agora TVJC Eleições 2024 com os candidatos a prefeito de Santarém. Neste 12 de setembro, o primeiro candidato a ser entrevistado, o primeiro candidato a ser sabatinado, é o professor universitário, doutor em matemática, Hugo Alexi Carneiro, Diniz Carneiro, Gesso Carneiro, estão com dois Carneiros, tete a tete, não somos do mesmo rebanho. Aliás, nós estamos procurando saber ainda se nós temos a mesma linha de rebanho. Boa noite, Hugo, obrigado pela tua participação, obrigado por você ter aceitado o nosso convite estar aqui para a gente conversar sobre Santarém. Santarém melhor para os eleitores, para as eleitoras. Boa noite, Gesso, boa noite a vocês que nos assistem aqui ao vivo ou gravado. É um prazer e é importantíssimo esse espaço que você está criando. Obrigado por fazer essa cobertura das eleições, a sua contagem regressiva. Obrigado. E eu estou à disposição para esclarecer o que nós estamos propondo para a cidade. Lugo, você nunca teve experiência política, é a primeira vez. Isso é um calcanhar de Aquiles da tua candidatura, não ter experiência política? Talvez seja o meu ponto mais forte. Eu colocaria que eu não tenho a experiência político-partidária, mas experiência política com certeza tenho, porque a política universitária é muito dura. Então, tive uma boa experiência com as forças políticas dentro da universidade, que são bem diversas. É um ambiente que, às vezes, até é um pouco hostil. Então, eu tenho uma boa experiência política, mas, de fato, é a minha primeira experiência político-partidária, a minha primeira filiação e já estar com o presidente de um partido, estar candidato a prefeito, eu considero isso em um ponto forte, porque as pessoas, do que eu tenho andado nas ruas, querem renovação e eu gostaria muito de representar essa renovação na Prefeitura de Santarém. Eu tenho visto uma propaganda agora do MDB, que... Qual você é candidato, que é o governador Simão Jatene. Então, essa propaganda do MDB está crucificando o ex-governador Simão Jatene, dizendo que ele é o culpado por muitas das mazelas sociais, mazelas econômicas, na época do governo dele. Eu queria que, como do PSDB, como do Tucano, o que que tu diz? Qual é a tua opinião a respeito do governador Simão Jatene para Santarém? Gesso, eu vou me ater a dizer que o PSDB é um partido com muita história, com as suas incoerências, com os seus erros, até porque só erra quem está na posição de decisão. Então, o PSDB teve um papel histórico para o Brasil, com o Plano Real, que agora completou 30 anos. Para o Pará, nós temos aqui em Santarém resultados da gestão do PSDB no Pará. E essa guerra, já me parece um certo desespero da candidatura do MDB. E, claro, que também faz parte de uma estratégia de eles ficarem batendo bola, imaginando que os dois vão para o segundo turno. Mas eu estou trabalhando para desfazer essa história. O que que te diferencia do candidato, por exemplo, José Maria Tapajós? Experiência com gestão pública. Apesar do José Maria Tapajós já ter uma vida política partidária muito longa, mais de 30 anos, mas ainda não ocupou um papel de ordenador de despesa, de ser o gestor. Tem muita experiência legislativa em que, com relação a isso, é indiscutível. Tem muita experiência de articulação política, tanto é que está na posição que está juntando vários partidos em torno dele, tendo o apoio do governador, mas falta ele experiência da caneta para ordenar despesa. E isso, acredito, inclusive na própria propaganda dele, já demonstra a fragilidade, porque ele atribui todo o poder de gestão ao Hélder. Então, a candidatura do José Maria representa o nosso governador Hélder Barbalho sentado na na prefeitura de Santarém, dando as ordens, o que eu acredito que não é o que a gente quer. Além disso, o José Maria, acredito que ele representa o que nós não mais queremos na política santarena. O quê? 30 anos de um grupo político no poder e que não representa as mudanças que Santarém já precisa. A gente aqui no bastidor conversando, já no anúncio que você fez, precisamos de mudança na saúde, urgente. A situação da saúde em Santarém precisa de muito cuidado e essa candidatura não representa essas mudanças que são necessárias e eu apontaria outras mudanças, como investimento em saneamento, investimentos na educação. Então, essa candidatura não representa as mudanças que Santarém precisa. O que te diferencia da candidatura da Isabel Salles, pessoal? Novamente, experiência. Uma dose de pragmatismo, apesar de nós termos uma concordância sobre a necessidade de nós termos um... de manter e inclusive avançar nas políticas de proteção social, falta, eu acredito... temos uma divergência de como fazer isso. Para que você proteja a política social, você tem que ter uma responsabilidade com a arrecadação, uma responsabilidade com o capital, que é, para o pessoal, talvez um grande mal, apesar que, na prática, todos os gestores, não importa a linha ideológica, quando eles sentam na cadeira, seja prefeito, governador ou presidente, eles vão ter que fazer uma grande articulação com o setor privado, porque sem arrecadação você não consegue fazer a política social. Então, acho que a nossa grande diferença é a visão de como nós vamos alcançar e como nós vamos manter as políticas sociais, que são imprescindíveis numa cidade como a nossa, com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, das mais diversas. O delegado Jardel... O delegado Jardel... Por que a tua candidatura é melhor do que a dele? O delegado Jardel, novamente, falta a experiência de gestão. Dos cinco candidatos, eu sou o único que já executei obras públicas, não somente em Santarém, mas também na região. Campo de Alenquer começamos do zero, Campo de Itaituba começamos do zero, fora outras obras em Oriximiná, Óbidos, Juruti. E acredito que Santarém não quer, essa é a minha aposta, essa é uma aposta diferente, essa é a minha aposta, Santarém não quer mais estar nesse bate-bola entre esquerda e direita. Ele quer alguém que tenha prioridade Santarém. Então, lembrando da campanha em 22 para senador do delegado Jardel, ele fazia questão de se ressaltar que ele era o verdadeiro, o raiz, o bolsonarista raiz naquela disputa. Santarém, os santarenos não querem, não estão atrás disso. O Santarém, eu quero arriscar dizer, está atrás de solução para o problema do dia a dia. Seja ele vindo da esquerda ou da direita, o Santarém está atrás de um gestor. E eu estou colocando o meu nome, o meu currículo a disposição para ocupar essa vaga. E do JK? O JK, ele hoje ocupa um lugar de destaque, por estar no primeiro lugar nas pesquisas, é alguém que está trabalhando há mais tempo, sentiu a fragilidade da gestão atual e vem de uma solução que não tem. Porque hoje eu sou presidente do partido onde ele estava. Ele virou as costas para todo mundo que colocou onde ele hoje está, como vereador. Ele era do PSDB, né? Ele era do PSDB. E não honrou as pessoas que o ajudaram a estar lá, porque nenhum vereador se elege só. Nenhum dos nossos vereadores teve sozinho o quociente eleitoral. Precisou de outros do partido. E aí, quando você assume e você vira as costas para esse partido, você já está dando uma indicação de que você não vai honrar os compromissos, não honra o grupo, a equipe que te fez chegar lá. Então, isso me preocupa. Na verdade, eu devo agradecer ao JK, que foi ele que me colocou nessa disputa. Porque, quando eu vi ele aproveitando-se uma oportunidade por conta da má gestão desse grupo, que agora é um grande grupo, o PT agora se juntou a esse grande grupo, então a gente pode até estender para mais de 30 anos esse grupão aí no poder. O JK farejou isso e vem de uma solução que ele não conhece. Porque você precisa de muita articulação para captar dinheiro, porque os recursos, ele tem falado que os repasses que vem da União e do Estado são suficientes para administrar o município e não são. Você vai precisar fazer um grande trabalho de captação de recursos, tanto em nível estadual, federal, parceria público-privada, captação, quero arriscar até mesmo, de fundos internacionais para a gente poder enfrentar os desafios que nós temos aqui, principalmente no saneamento e na saúde. Então, essa minha preocupação é que me trouxe a disputar a Prefeitura de Santarém. Mas você é de um partido PSDB que está muito fragilizado nacionalmente, não vamos nem falar nem estadualmente, é um partido que ficou muito reduzido ao tamanho que ele era antes, é praticamente uma gota hoje o PSDB. Aí o senhor está falando aí, o senhor está falando em termos de articulação. Como é que vai fazer uma articulação que Santarém precisa para ter mais recursos, sendo do PSDB e o PSDB sendo unanico hoje a nível de legendas nacionais? Quando eu disputei a eleição na UFOPA, eu era questionado exatamente sobre esse mesmo ponto. Eu era o patinho feio, interessante que eram cinco candidatos também, o único que nunca tinha ocupado um cargo de direção dentro da instituição. Eu disputei contra um vice-reitor, contra outros que tinham sido pró-reitores e tinha um que tinha sido diretor de um grande instituto da universidade. E quem era o? Um coordenador de curso, um coordenador de pós-graduação. Nós fizemos um trabalho de formiguinha e nós conseguimos angariar forças para um projeto que passava por fora da política partidária dentro da instituição, que era um grande problema. E nós conseguimos, depois que tivemos acesso à gestão, fazer o arranjo de forças internas para que a gente pudesse ter a tão chamada governabilidade, eu o administrei com um conselho superior. Na época, quem era o presidente da República? Na época, o presidente Bolsonaro. Bolsonaro. Quando eu assumi, ainda em 2018, eu era o presidente Temer, mas durante o ano de 2018 houve a eleição e aí a maior parte da minha gestão foi sobre a gestão Bolsonaro. Você não teve nenhum problema? Nenhum problema. De, vamos dizer assim, apoio político, articulação política com o governo Bolsonaro? Isso aí foi, na verdade, a minha maior força, porque eu consegui muita parceria com o governo do Estado, muita parceria com o governo Bolsonaro, sendo que as universidades, várias delas, estavam se negando a colaborar com o governo Bolsonaro. E, apesar das minhas divergências, eu sempre defendi que o meu papel era priorizar a universidade. Os interesses da universidade estavam acima dos meus valores ideológicos e seja lá o que eu achava do governo Bolsonaro. Então, nós tivemos muito êxito, justamente no momento em que as universidades, várias delas ameaçando fechar as portas, porque, conta de energia elétrica atrasada, nós estávamos de vento em popa construindo. Então, eu mostrei, contrariando aquelas expectativas de que eu ficaria isolado, eu tive um conselho superior de oposição. E eu reforço, foi, talvez, o meu principal item, meu principal valor para ter sucesso na gestão. Porque foi um conselho superior que não me deixou, na minha zona de conforto, não me deixou quieto, me cobrando. Então, assim, eu não tenho nenhum receio de fazer essas costuras. Então, logo a gente assumiu, a gente pegou, pacificou a universidade, tirou o palanque e colocamos, inclusive, para a insatisfação de alguns que estavam me apoiando, coloquei pessoas que não estavam conosco durante a caminhada para a reitoria. Então, eu não tenho nenhum receio em relação a isso, até porque você sabe que essa questão partidária no país, infelizmente, está completamente diluída. Eu usaria até prostituída. Então, o que acontece? O fato de, senhor, não ser aliado do governador, o fato de tu não ter um deputado federal, o fato de não ter um prefeito, isso não pode prejudicar a tua gestão? Serei prefeito? Serei prefeito? Serei prefeito de Santarém. É muita coisa, Jesus. Só a gente que talvez não enxergue o peso disso e estejamos negociando tão mal esse apoio do governador. O grupo atual já se vendeu completamente, vendeu completamente seu apoio ao governador e, em uma possível vitória do candidato Zé Maria, o nosso Santarém fica sem força nessa negociação, porque se o Zé Maria ganha, ganha só por conta do governador, da força do governador. Então, o que acontece? Eu tenho um histórico de todos. Vou fazer aí uma ressalva, porque o Zé Maria já esteve como secretário regional de governo, já conseguiu muito dinheiro, mas não foi ele que executou. O maior número de projetos e recursos arrecadados com o governo do Estado, sendo que fui eu que executei os projetos, o principal desde o Labmol, um laboratório que foi importantíssimo na pandemia, é importante até hoje, e enfrentei muita luta interna na universidade e, com muita dificuldade, nós trouxemos um laboratório de porte alto para fora das capitais, uma coisa importantíssima naquele momento da Covid. Então, eu não tenho medo em relação a isso, e eu tenho um ponto importante para te falar, Jesus, que é o seguinte, por conta dessa fragilidade do PSDB, é que eu tive a oportunidade de estar candidato a prefeito, porque, caso contrário, se eu não encontrasse um partido como o PSDB hoje buscando renovação, eu não conseguiria, porque provavelmente eu teria que estar aliado a algum grupo político que representa o que a gente não quer mais para Santarém. Então, hoje, o PSDB está em franca renovação nacional, me deu essa oportunidade, e eu sou muito grato ao PSDB, então, por isso, eu não vejo nenhuma dificuldade. O PSDB hoje está na base... O fato é exatamente o que eu queria perguntar. Está na base do governo... O fato do PSDB estar na base do governador Helder Barbalho não te transforma numa correia de transmissão do barbalhismo do governador aqui em Santarém? Não, eu já tive a oportunidade de compor esse grupo, e, se até hoje não compus, não vai ser agora. Na negociação que o PSDB tem com o governador Helder, em nível estadual, não estava envolvida a prefeitura de Santarém, tanto é que algumas pessoas diziam que o Helder iria interferir, iria me tirar. Quando o governador Helder esteve aqui, tive a oportunidade de conversar com ele. Então, eu tenho certeza que, uma vez estando como prefeito de Santarém, nós vamos fazer o arranjo de forças necessário junto com a Câmara, independente de quem ganhe. Como eu disse, eu tive uma boa experiência de... Ah, eu não falei aqui ao vivo, falei antes de a gente começar. Eu tenho um histórico de conseguir recursos do PSOL até quase o PL. Porque eu digo quase que eu chego bem perto da direita, mas o PL... PL, mas como assim? Através dos deputados? Isso, porque, por exemplo, hoje um deputado que é uma grande força lá do JK, que é o delegado Helder Mauro, nunca nem me recebeu, apesar da minha insistência no gabinete dele, e nunca investiu um tostão na universidade, sendo que todos os outros a gente conseguiu uma boa articulação, colocar algum projeto que fosse do interesse do deputado, e agora ele quer aparecer aqui em Santarém, como se fosse amigo de Santarém. Então, por isso que eu acredito que não vou ter essa dificuldade, porque eu tive essa experiência durante quatro anos, projeto embaixo do braço, não quero saber se é pró-Bolsonaro, se é pró-Lula, se é pró-Helder, eu vou encontrar algum projeto que aquele parlamentar tenha interesse, e a gente vai trazer recursos para Santarém, que esse é o trabalho do prefeito. O teu programa de governo está assentado, principalmente na questão da saúde, é essa a tua grande preocupação, sim, prefeito? Sim. Eu acho que é o problema número um hoje de Santarém. Sim, com ramificações, porque quando eu falo de saúde, eu estou falando também de saneamento. Então, quando eu penso em saneamento, saneamento está conectado com saúde, saneamento está ligado com negócios, está ligado com turismo, mas assim, eu acho que a espinha dorsal é saúde. E aí eu conecto tudo demais em torno disso, porque saúde envolve educação, então, mas eu colocaria o seguinte, os desafios maiores de Santarém hoje são saneamento, saúde e regularização fundiária. Eu adicionaria uma outra, que é a questão de gestão de pessoas. Então, nós temos uma situação grave de folha de pagamento para ser resolvida, e eu posso falar sobre esse quarto e importantíssimo desafio em algum outro momento durante a nossa conversa. mas saúde, sem dúvida nenhuma, ocupa um lugar de destaque no nosso projeto, e a gente já indica que tem que ter foco na atenção primária, por vários motivos. Primeiro, porque os próprios relatórios de gestão de saúde do município já indicam isso. Só para... Eu falei em termos de projeto, que não tem espaço para a saúde, mas queria que tu me apontasse quais são os grandes problemas, os gargalos na área da saúde, e que o governo Nélio não resolveu, o governo Hélder não resolveu, que o governo Lula ainda não resolveu, e que tu achas que pode ser resolvido facilmente. Por exemplo? Facilmente, na saúde, nenhum dos nossos desafios é fácil. Qualquer um que vê uma solução fácil vai estar mentindo. Até porque a saúde, para todos os municípios brasileiros, é a área mais crítica e mais sensível. Por isso que não cabe amadorismo. É a minha preocupação, até porque a gente falou anteriormente sobre o candidato JK, é uma área que ele fala muito, mas, para você ver como essa área é sensível, o Nélio está no oitavo, você noticiou isso, o oitavo secretário de saúde da gestão dele. É uma área sensível, não dá para brincar com isso, porque o recurso é pouco, diante da necessidade. Vai ser necessário fazer uma boa articulação com o governo do Estado para nós termos dinheiro para a região metropolitana de Santarém, ou região metropolitana do Tapajós, do Baixo Amazonas, como você quiser chamar. Porque Santarém não terá condições de arcar com toda essa responsabilidade que tem sobre toda essa região. Então, essa articulação vai ser importante. Quero destacar aqui o Hospital Matéu Infantil, que o prédio é o menor dos nossos problemas, e não resolvemos nem o menor dos nossos problemas. Então, eu vou te responder sobre o que nós não fizemos. Houve uma inversão aqui no município, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com o prefeito Nélio, porque cobram dele maior responsabilidade com gestão e saúde. E, geralmente, os nossos médicos, eles não têm uma formação para a gestão de saúde. Isso, geralmente, está mais ao cargo, está no percurso formativo das nossas enfermeiras e dos nossos enfermeiros. Então, eu gosto de brincar que estão exigindo muito do nosso prefeito Nélio. Mas houve aqui uma inversão de não houve, houve um desequilíbrio, sendo que o papel do município é fazer um investimento prioritário na atenção primária, por vários motivos. Porque é mais barato prevenir do que remediar. Então, temos várias áreas, e isso eu estou trazendo dados do relatório de gestão de saúde do próprio município, indicando o quê? Falta maior cobertura da atenção primária, quer dizer, precisamos de mais ACS, de mais equipes emulti, precisamos de mais equipes multiprofissionais cobrindo a nossa cidade. Isso já vai enfrentar um índice que, infelizmente, nós temos negativo, que é o quê? Estamos nos sobressaindo no índice de mortalidade infantil. Isso é uma morte evitável. Saneamento, atenção primária. O relatório de gestão de saúde aponta esses dois pontos. Então, o foco tem que ser esse. O que não foi feito em Santarém? Houve um descaso completo, além de haver um desequilíbrio de investimento, que deveria ser prioritário na atenção primária, que é o chamado primeiro do município, houve um descuido muito grande na questão hospitalar. Olha só, o prefeito Nélio e o candidato Zé Maria, eles prometeram em 2020, você pode olhar o plano de governo deles lá, prometeram, inclusive, um hospital do trauma e entregar o materno infantil. Então, quer dizer, teria mais dois hospitais. Ele não entregaram nem os dois e ainda tiraram um que a gente ficou com... Estamos com 80% do hospital. Vamos colocar isso aí. Vamos colocar esse percentual. Então, eles não somente não entregaram os dois, como tiraram uma parte do que a gente tinha. Então, houve... Então, veja, houve um descaso. Olha só, se na emergência o governo do Estado investiu de maneira emergencial para fazer as reformas emergenciais no hospital alguns milhões de reais, por que isso não foi feito antes? Antes de acontecer, na propaganda do Zé Maré, ele fala que houve algo inesperado. Não, isso era uma tragédia anunciada. Então, o que não foi feito? Não foi feito o devido cuidado com essa questão hospitalar, o que deixou a gente numa situação... Estamos aí numa situação grave. A lobo estétrica ainda não está em funcionamento. Temos também algo alarmante, que é um índice alto de morte materna. Então, indicando que a gente precisa urgentemente desse hospital materno infantil. O prédio, que a gente não conseguiu entregar já tem 10 anos, é o menor dos nossos problemas. porque, na hora que nós entregarmos o prédio, algo que eu tenho já experiência de obras paradas, o restaurante universitário estava parado, entre outros prédios, e a gente retomou, tão logo a gente entrou na gestão da universidade, entreguei essas obras. Então, assumindo a Prefeitura de Santarém, nós vamos destravar a conclusão do prédio, mas aí começa um verdadeiro desafio. Equipar, montar, como vai ser a gestão desse hospital materno infantil? vai ser uma OS? Qual vai ser o modelo de gestão? Fala nisso, a OS. Você, prefeito, a OS vai ser uma alternativa boa? Vou te responder diretamente, só para concluir. Qual é o modelo de gestão? E o município não tem condições de manter esse hospital. Ele vai ter que ser recurso estadual. Você precisa de articulação com o governo do estado. Ponto. Então, o JK tem dito que os repassos obrigatórios vão ser suficientes. Não são. Você precisa de articulação política para isso, precisa ter projeto. Ok. OS é, sim, uma possibilidade, mas não do jeito que foi feito. Mas por que foi esse desastre todo de OS aqui em Santarém? Não deu certo a primeira OS, a segunda OS? Vou ousar te dizer o seguinte. É porque o município, ele continua sendo responsável pelo serviço público. ele não pode terceirizar para as empresas. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa menos crítica do que o hospital e daqui a pouco volto para o hospital. Bilhetagem eletrônica. Pergunta para o movimento estudantil. Pergunta. Eles estão batendo de cara com a Startec, que é a empresa de bilhetagem. O município se ausentou. Então, a prefeitura não pode fazer isso. Eu pego, ainda que eu tenha uma OS, a responsabilidade primeira continua sendo. Então, veja, eu ouso dizer que houve ausência, porque se você faz uma concessão, se você tem um contrato, você tem que fiscalizar de perto e o município, a prefeitura, precisa estar acompanhando passo a passo. Existem casos, cases de sucesso, casos de sucesso com a OS e existem casos de insucesso. Em Santarém, infelizmente, é um desses casos de insucesso e que a gente vai precisar com uma discussão ampla, transparente. Se a gente for investir em uma OS, qual é a OS? Qual é o modelo de gestão? Qual vai ser a responsabilidade do município? Então, isso vai ter que ser muito bem discutido e isso não vai poder ser decidido fora do Conselho Municipal de Saúde, com ampla participação da sociedade civil, controle social, transparência, que vai ser uma das marcas do meu governo, desde o orçamento participativo, fortalecimento dos conselhos municipais, devolvendo o poder deliberativo desses conselhos. Eu quero compartilhar a governança com a sociedade civil. É difícil, mas é obrigatório. Essa construção, Gesso, da inteligência coletiva, do enfrentamento com a discussão com a comunidade, é obrigatório para o gestor público. Se ele se ausenta e evita esse embate, ele vai cometer erros, porque vai faltar pertencimento. A ideia pode ser muito boa, mas se não há pertencimento na sociedade civil, não vai vingar. E aí você é fadado de uma ideia muito boa, não dá certo. Então, esse caminho de construção coletiva tem que ser feito para os hospitais. Então, tão logo a gente assuma, eu já assumi esse compromisso com os servidores municipais. Posso falar também sobre essa questão de plano de carreira, mas nós vamos fazer gestão de saúde próxima das equipes. Próximas, ouvindo as equipes, ouvindo a sociedade. Como é que vai ser a escolha do seu secretário de saúde? Olha, eu não vou dizer que sou o único, mas se eu não for o único, sou praticamente o único que não negociei as minhas secretarias. Então, já posso adiantar para qualquer um que for negociar comigo da Câmara, saúde e educação são inegociáveis, sem dono. Nós vamos trazer pessoas... A indicação é sua? A indicação é minha, quem você indicaria hoje? Técnico. Nós vamos tão logo... Aí eu vou precisar conhecer as forças, vamos esperar como vai ser a composição da Câmara, vamos precisar fazer isso. Nós vamos ter que agrupar as forças, porque, olha só, nenhum grupo político tem sozinho elas melhores mentes. Então, foi assim que fizemos na universidade, trazendo gente que não estava conosco na caminhada. Olha, eu vou citar aqui, eu ousar, espero que ele não fique chateado, Roberto Branco Filho, alguém que estava apoiando o então candidato Jarsen, e ele foi uma pessoa importantíssima na minha gestão, assumindo toda a área de inovação. Então, foi assim que nós fizemos. Calma, baixar o palanque, vamos atrás das melhores mentes que tenham experiência em gestão e saúde, sem apadrinhamento, sem favorecimento, ouvindo as equipes, não dá, você não pode colocar para uma gestão, principalmente numa área crítica como essa, alguém que não tenha ligação e que não tenha conexão com as equipes de saúde que ele vai gerenciar, para a gente poder ter essa estabilidade tão necessária na saúde, e vai ser, e claro, obviamente, não podemos ter feudos, como hoje nós temos na educação. Então, não pode a saúde andar sozinha, até porque a saúde talvez seja uma das áreas mais transversais, e eu lhe digo que o maior problema hoje da Prefeitura de Santarém é que as secretarias são completamente desintegradas, vamos colocar dessa maneira, não tem integração entre as suas ações. Tem das coisas mais simples, entre cultura e turismo, quem gerencia o Cristo Rei, quem cuida de artesanato, sabe, coisas simples, quem libera uma feira, coisas simples, até as coisas mais complicadas. Saúde, educação, então nós vamos ter muitos projetos integrados entre as secretarias. Com essa integração, se prevê, caso o senhor seja eleito, a extinção de secretarias, acho que a máquina está muito pesada, tem muita secretaria, tem muito servidor público, Santarém? Não, muito servidor público não, mas a máquina está pesada. Vamos falar o que seria a máquina. Hoje nós temos mais de mil cargos comissionados. Certo. Isso pesa para o cofre da Prefeitura 3,4 milhões de reais por mês, não é por ano, é por mês, é bastante dinheiro. Essa negociação sobre secretarias, você tem um impacto político importante, por exemplo, não recomendo a nenhum gestor e não farei você não ter a secretaria de cultura, porque você dá uma indicação de desvalorização. Mas é importante também entender que ter a secretaria somente, só ter a estrutura administrativa, não significa valorização. Mas na hora que você tira a secretaria ou aglutina, há uma leitura de que você não valoriza determinada área. Em relação à cultura, só para adiantar, eu gostaria muito que ela fosse a secretaria de cultura e economia criativa. Na verdade, a gente vai abarcar mais atividades e dar mais condições para que a secretaria de cultura possa cuidar de mais coisas. Esse é um capítulo à parte, cultura. Mas nós vamos precisar fazer um enxugamento, sem dúvida nenhuma, mas não será em áreas críticas para a população como cultura, esporte, juventude, educação, saúde, mas nós vamos precisar fazer um rearranjo porque a máquina está muito pesada, os processos estão muito lentos, há reclamações, principalmente quando se trata de negócios imobiliários, num vai e volta enorme. Vamos ter que fazer um trabalho que foi feito na UFOP. e veja, as soluções estão dentro das equipes. Então, quando eu cheguei na UFOP, tinha equipes preparadas para fazer o que nós chamamos de mapeamento dos processos. Quer dizer, foco no usuário, Gesso. Você precisa de algo? Não vou ficar te mandando vai na secretaria, pega o papel daqui, leva para outra. Não. Qual é a tua demanda? O trâmite interno que a gente vai fazer, isso não é importante. É importante que você receba a demanda que você, que não haja retrabalho, você entregar dados que a gente já tenha. E hoje, em fundamentar o que tudo esteja aqui, no aplicativo de celular. Então, vamos trabalhar muito forte nessa simplificação dos processos, agilidade, dando prazos menores de respostas para processos da prefeitura. Então, vamos trabalhar muito forte nisso e a gente está com muita esperança que isso alavanque negócios, principalmente na área imobiliária. Hugo, você foi reitor da UFOP de 2018 a 2022. E, surpreendentemente, você não foi candidato à reeleição. Essa tua não-candidatura à reeleição, ela tem que significado? Não gostou, mas chegou, enjoou, não quero mais saber de UFOP, tinha outros projetos. Qual o significado dessa tua continuidade, pelo menos, o mandato para a UFOP? Olha, tem vários motivos, mas eu vou começar por um. A UFOP está em excelentes mãos com a professora Denise e a professora Solange. Foi a tua candidata. Foi a que trabalhou comigo como vice e hoje está como reitora, fazendo um trabalho dando continuidade a um projeto nosso, não somente meu, nem somente dela, mas de todo um grupo que queria essa universidade crescendo como ela merece. Um outro motivo importante é que, na campanha de 2017, eu me comprometi que não viria a reeleição. Eu sou contrário, por princípio, à reeleição. Não diria que jamais seria reeleito, acho que não assuma esse tipo de compromisso, mas no caso da UFOP em particular, eu assumi o compromisso de que não viria, porque eu acredito muito nessa força da renovação. A chance de um gestor entrar na sua zona de conforto, criar o seu feudo, é muito grande. Então, eu não corri esse risco e fui atrás de outros desafios. Por isso, estou aqui concorrendo à prefeitura de Santarém. Então, você não é candidato à reeleição. Eleito, só uma vez. A princípio, não. É algo que não está nos meus planos, mas é muito cedo para dizer. Acho que é bom de se concentrar. Já basta, já tenho trabalho o suficiente pensar nessa campanha, eu pensar o que vai acontecer caso eleito, para depois que acabar a gestão, acho que é muito tempo. Acho que a minha cabeça está nessa campanha e o que fazer logo no início, o que vou fazer nos meus primeiros 100 dias, o que vou fazer nos meus primeiros 10. e assim eu estou já querendo sinalizar o que vai ser esse governo Hugo Diniz e Josiane Silva para a prefeitura de Santarém. Então, a minha cabeça está muito nisso agora, mas já posso adiantar que a reeleição não é algo que me agrada muito. Você é doutor em matemática, matemática tem muito a ver com estatística, você, pelas pesquisas, está em último lugar. Isso não te deixa desconfortável em relação ao teu desejo de ser prefeito de Santarém? Olha, não, não me deixa. Na verdade, me deixa mais... me deixa mais determinado, focado, significa que eu tenho que trabalhar mais. Significa que eu sou uma das candidaturas que tem menos de recurso, menos de estrutura partidária, então eu tenho que me doar mais, as pessoas que confiam no meu trabalho têm que trabalhar mais. Então, como sempre, eu não cheguei até aqui estando em zona de conforto. Então, assim, eu gosto de dizer para a minha equipe, olha, nós estamos diante de algo que se acontecer é para virar livro, é para virar coach, é coisa desse tipo. Então, assim, a minha motivação... Eu já tinha conversado com você um pouco antes de começar o programa, eu tenho um senso de propósito para essa candidatura, não para ela de poder. Eu vi uma oportunidade, creio que eu possa contribuir de maneira muito efetiva e significativa para a cidade e estou seguindo o mesmo caminho que eu segui na UFOP. Em vez de eu estar reclamando, em vez de estar postando vídeo, eu coloquei meu nome, me preparei, sem dúvida nenhuma, lamento que esse momento eu não possa ser modesto, mas nosso plano de governo tem começo, meio e fim, com um bom diagnóstico, ouvimos aí o máximo de pessoas que nós pudemos, bons especialistas, ouvimos também população, os clientes, os usuários, e fizemos uma apresentação de algo factível, pé no chão, que dá para ser feito em quatro anos, para não correr o risco do que o Zé Maria está fazendo. Quer dizer, hoje, em 2024, é uma vergonha o plano dele apontar promessas e compromissos que ele já fez lá em 2016, quando foi a primeira vez candidato e vitorioso como vice-prefeito. isso é uma vergonha, isso, e nem correr o risco de fazer promessas fantasiosas, como o JK está fazendo, vendendo soluções fáceis, não vai ser fácil para qualquer um que assumir essa prefeitura, e eu, na verdade, até penso que seria um bom castigo para o JK se ele assumisse, porque ele, com certeza, vai ter um JK ficar na costa dele para ele ver que gestão não é fácil, gestão não é brincadeira, não é para amadores, não é para quem está despreparado, para quem não está estudando a gestão da cidade, não basta só ouvir, ouvir, com certeza, é importante, mas você precisa conhecer, olha, alguém que está como vereador e ele não aprova nenhuma lei, aí ele vai dizer, ah, não, é porque o prefeito não deixou, porque os vereadores aprovaram, por que os vereadores, os pares dele, porque ele não teve articulação política para derrubar o veto do prefeito, aí quando ele não conseguiu o recurso do Estado para gerir, ele vai chegar à população e vai falar a mesma coisa, não, é porque o governador não deixou, porque o presidente não deixou, ninguém quer saber disso, quando você é o gestor, a responsabilidade é sua, por exemplo, residência almoçara, eu já teria resolvido essa residência almoçara, apesar de não ser competência do município, nós teríamos resolvido isso há muitos anos, por quê? Inverte o circuito, ao invés de você ser acionado pelo Ministério Público, vamos colocar o Ministério Público em cima, vamos tomar essa obra para o município e nós vamos entregar, olha, tem um problema com uma elevatória ali na 2 de junho, que fica no imbróglio, se é responsabilidade da empresa contratada, se é do Estado, se é da Cozampa, prefeitura, entra, faz, entra na justiça para cobrar, seja quem for, mas põe para funcionar, nós temos toda essa rede de esgoto do centro precisando desse investimento, tem que fazer uma observação que esse planejamento do esgoto da cidade, tem muita coisa para ser discutida, agora a gente criou um problemão para nós, porque a gente está trazendo o esgoto para, na direção contrária do rio, mas isso é uma outra história, enfim, não dá para chorar, investimentos anteriores, planejamentos anteriores, é o que eu estou dizendo, o prefeito não vai poder dizer assim, ah, porque planejar errado, a responsabilidade vai ser de quem assumir a cadeira de tomar as medidas de contenção e reverter os cenários por mais difíceis que eles sejam. Qual é a avaliação que você faz do prefeito Nélio Aguiar? Oito anos de governo, dois mandatos e oito anos de governo. Ele agora tem um grupo político, está apoiando o candidato Zé Maria. Ele foi um bom prefeito ou não? A tua avaliação particular, olhando já como o olhar de gestor que foi da UFOPA. Regular. Regular. Acho que escolheu mal alguns assessoramentos dele. e fez uma aposta perigosa do seu legado ser pavimentação. E, por falhas de várias, de naturezas diversas, uma falta de má qualidade, sem o devido planejamento de drenagem, algo que esse ano nós não sentimos porque choveu pouco. Mas, nas poucas chuvas que nós tivemos, já há um anúncio que a gente vai ter alguns problemas na cidade, fez esse investimento, tirou empréstimos para asfaltar a cidade e já está tendo que gastar com uma operação tapa-buraco. Então, um planejamento desencontrado com a Cozampa em vários locais, asfalto logo depois da Cozampa, já tinha um planejamento prévio e não houve essa atenção, lá vai a Cozampa rasgar um asfalto novo, já vai ter um remendo. foi uma escolha que eu achei equivocada, não a questão de pavimentar, mas como foi feito. Olha, existem outras alternativas para pavimentar a cidade, principalmente para as áreas em que você tem um tráfego menor. Periferia da cidade, não é? Isso. E você, são pavimentações mais baratas, manutenção mais barata, não impermeabiliza o solo. Então, a gente vai precisar fazer esse planejamento. É pavimentar, a minha crítica é continuar pavimentando, mas dentro de um projeto amplo em que você olha a cidade toda e você já sabe como vai pavimentar cada parte. Aí você vai executando esses projetos, mas hoje os projetos são isolados. Então, eu faço a drenagem daqui, mas eu não fiz estudo da bacia. Então, é natural, infelizmente, é anunciado que você vai ter problemas com relação a inundações. e é a situação que a gente vai viver, infelizmente. Agora, nossa preocupação é outra. Nossa preocupação agora é seca e eu estou muito preocupado com as ações de contenção que eu não estou vendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi regular, acho que o prefeito Nélio foi muito esforçado e até dedicado, mas tomou decisões erradas. E eu conheço alguns detalhes que eu acredito que infelizmente pode ter sido se espalhado para outras áreas. Por exemplo, em relação à universidade, praticamente nenhum dos acordos, ou nenhum, posso dizer, dos acordos feitos com a universidade, nenhum deles foi cumprido. Olha, em 2020... Eu acho que os prefeitos ignoram a universidade, o papel que a universidade tem na gestão, a UFOP, falando especificamente, que é uma universidade que nós temos aqui em Santarém, eles, vamos dizer assim, não se sentem confortáveis. Por que essa aversão, esse certo desconforto em fazer parcerias, em fechar parcerias com a universidade? Não entendo a importância de uma universidade. Eu acho que é essa, de maneira simples, é essa a frase. Não entendo a importância desse maior investimento público na região oeste do Pará. Olha, a universidade, ele é um ente obrigatório para o desenvolvimento sustentável de uma região. Olha, pode pegar o exemplo que você quiser. No mundo, tem uma universidade envolvida em um caso de sucesso de desenvolvimento sustentável em alguma região. Então, nós temos já algo que é difícil, não é simples, não é trivial uma universidade federal. Então, nós temos aqui a sede de uma universidade federal, um sonho de uma luta década de 70. Ainda temos pessoas que participaram dessa luta, que nós trouxemos essa universidade para cá e, infelizmente, nossos gestores ainda não entenderam a importância. Por isso, eu acredito que a minha gestão à frente da cidade vai dar um novo ciclo para Santarém entendendo a importância de nós termos essas hélices do desenvolvimento sustentável. A universidade, a iniciativa privada, no nosso caso, eu quero incluir aqui as nossas comunidades, a produção da agricultura familiar e o governo. Então, eu acredito que essa hélice do governo está deficitária nessa estrutura de inovação e de desenvolvimento sustentável no nosso município. E aí, eu penso que é um grande diferencial do nosso plano de governo. É entender o papel da prefeitura como, talvez, o ente com maior capacidade de captação de recursos, até mais do que a universidade. Santarém é o olho do furacão do mundo. Apesar de... Esse espaço, Belém nunca vai nos dar. Copa 30 está aqui ao lado, investimentos milionários acontecendo e a gente está de fora. Mas por quê? Estamos esperando que isso seja nos dado. Jamais vai ser nos dado isso. Tem que ser tomado. E aí, precisa de pulso de negociação. que a universidade está fazendo algum esforço nesse sentido? Acredito que sim. Dentro da sua esfera, porque eu estive como gestor e nós somos muito limitados do nosso poder financeiro. Nós temos poder humano. E aí, para isso, você precisa de um ente que tenha o dinheiro. Hoje, quem tem o dinheiro? Sem dúvida nenhuma, União, mas aqui mais próximo, Governo do Estado. Olha, tanto é que eu fui procurado no início da minha gestão por uma comitiva de Rurópolis, que já era a quinta vez que ele estava na universidade solicitando que a universidade fosse para Rurópolis. Naquela reunião, eu disse, vamos traçar um plano aqui. Era, então, o prefeito Taká, levamos traçar um plano, se nós fomos bem-sucedidos, nós vamos levar a universidade para lá. Na minha gestão ainda, levamos o curso de agronomia para lá, bancado pelo governo do Estado, e hoje é uma realidade, o senhor Deniz já fez o anúncio, já conseguiu a articulação no MEC para o campus de Rurópolis. Infelizmente, uma outra articulação que eu quis fazer, que precisa da articulação do prefeito, no caso do Rurópolis, a gente ouve esse eco, aqui a gente não conseguiu levar para a região do Lago Grande, do Pai Lago Grande e a universidade. Por quê? Não houve interesse do prefeito Nélio, não houve esse interesse de ir pelo Forma Pará, que é um programa do governo do Estado, e olha que eu batalhei, percorri o Lago Grande, fiz a costura, porque essa costura tem que ser feita com a comunidade. Primeira coisa, a comunidade tem que querer, e a gente tem uma coisa fantástica aqui, as nossas comunidades querem a universidade. Seria mais difícil se eu tivesse que, nas comunidades, ter que convencer sobre a importância da universidade, e elas já sabem, querem a universidade, então as comunidades entendem a importância da universidade mais do que os nossos últimos gestores na prefeitura. Hugo, nós já estamos para terminar, eu queria que você se caracterizasse ideologicamente, tu é de esquerda, centro-direita, direita, vou ver, ideologicamente, como que tu te caracteriza? Ótimo, muito bem, olha, o pessoal da esquerda vai me olhar e vai olhar assim, esse cara está à minha direita, o cara que está à direita, ele vai, o cara de direita, ele vai me olhar e vai dizer assim, esse cara está à minha esquerda, mas eu me considero um político de centro, em alguns aspectos me identifico bastante com a centro-esquerda, em outros com a centro-direita, eu não tenho pautas conservadoras, isso é um fato, então não adianta o pessoal da direita me exigir isso, mas eu tenho elementos que agradam à direita, que é essa questão de transparência de orçamento, governança, boas práticas, transparência, que isso vai ser fundamental para a gente arrecadar recursos, porque para você principalmente pegar recursos estrangeiros, você precisa estar com a casa arrumada, precisa apresentar resultado dos investimentos, não é assim, põe em algo secreto, não, você tem que conter os vazamentos e ter relatórios bem transparentes de aplicação dos recursos, isso é algo que agrada bem à direita. Algo que eu vou, temos do meu lado mais à esquerda, é esse cuidado com as políticas sociais. Só quem não conhece a nossa realidade vai fazer uma crítica sobre todo esse sistema de bolsas que nós temos. temos o que avançar muito, principalmente, precisamos conectar toda essa estratégia de auxílios com estratégias de emprego e renda, que é indicar qual é a saída dessas pessoas dessa cobertura social. Então, o pessoal da esquerda não gosta muito de mim, porque eu estou falando de desenvolvimento, estou falando da necessidade de Santarém atrair grandes investimentos, nós vamos precisar, a economia global, hoje, ela é muito complexa e você precisa de todos os entes, de grandes investimentos, de médios investimentos e dos pequenos investimentos. Precisamos dos grandes produtores, precisamos das indústrias, precisamos dos médios empreendedores e precisamos dos pequenos, precisamos de todos, todos têm sua importância e isso é uma coisa que desagrada a esquerda. E algo que desagrada a direita é o fato de eu ter um diálogo amplo com todas as forças. Então, eu reconhecer que a esquerda tem bons nomes, que várias iniciativas, principalmente ligadas a políticas sociais, são importantes, isso desagrada um pouco a direita e o que eu entendo é que, para garantir, eu já falei essa frase e vou repetir, para garantir a execução da política social, você precisa de cuidado com o orçamento, que é a minha praia. Cuidado com o orçamento. O Cristóvão Diniz, alguém que já foi reitor da UFPA, você citou o nome dele aqui, eu tive o cuidado de conversar com vários reitores antes de assumir a reitoria da UFOPA e o Cristóvão foi um que me disse, Hugo, conheça o orçamento como poucos. E foi assim que eu fiz na UFOPA e assim que eu estou fazendo na Prefeitura. Estou de cara com o orçamento da Prefeitura e eu garanto que eu vou me desmiuçar isso, trazer muita transparência para isso, com painéis dinâmicos, algo que as pessoas vão entender e vamos, através de orçamento participativo, vamos dar resultados. As pessoas vão ver. Onde vai o MPTU? Você vai ver. Professor, muito obrigado. antes de ser professor, quer dizer, também, além de ser professor, o senhor é esportista, corredor, o senhor tem 30 segundos para convencer, olhando para essa tela aqui, o eleitor, a eleitora Santa Arena, convencê-lo, dentro dos vários candidatos, que você é o melhor e que você precisa do voto dela, dele, para ser eleito prefeito de Santa Arena. Boa noite. Além da trajetória que tenho, da experiência que tenho, eu quero convencer você com as minhas principais propostas. Passe livre estudantil. Sei da onde tirar o dinheiro para que o estudante tenha transporte gratuito nos ônibus da cidade. Sei também como fazer o bilhete único, que é para você pegar, pagar só uma passagem e andar mais de um ônibus. Vamos conectar a cidade. Isso é impacto no bolso das famílias. apoio à agricultura familiar. Importantíssimo para esse momento que nós vivemos hoje. Vamos comprar merenda escolar da agricultura familiar. Santa Arena não cumpre a legislação. Nós vamos cumprir a legislação e ir além. Vamos chegar a um patamar de 60% da merenda escolar vindo da agricultura familiar. Vamos criar uma fábrica de empreendedores, um escritório de projetos. Você tem uma ideia, há recursos para ser captado, nós vamos te ajudar a fazer o projeto para você ter acesso a esse recurso, a ter acesso ao crédito, para você empreender. Então, e claro, fora os investimentos em saneamento. Olha, nós temos uma linha, principalmente para a gestão de resíduos, que está ao nosso alcance para fazer, que nós vamos fazer com grande impacto sobre a comunidade de Perema, apoiando quem hoje trabalha lá. em relação à COSAMPA, é pulso firme com o governador, com o governo do Estado para garantir os investimentos. Então, não é nem entreguismo, nem oposição radical, é firmeza, negociação, articulação, garantindo recurso para Santarém, não importa de onde venha. Alex, Hugo, Alex Carneiro Diniz, muito obrigado pela tua participação. Você também, ao vir para cá, se fortalece a democracia, porque você se propõe a debater, propõe a apresentar suas propostas e a sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, é uma presença que enaltece, que fortalece, repetindo a nossa democracia. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, agradeço a todos que nos assistem ao vivo, ao gravado. Agradeço a tua equipe carinhosa, agradecer também a tua cobertura mais uma vez. Obrigado, muito obrigado e boa sorte para todos aqueles que estão aí com o nome na urna. Obrigado você pela audiência, obrigado você pela participação. Não esqueça que na quarta-feira nós teremos aqui um novo candidato, aliás, uma candidata, a Isabel Salles, que já confirmou a sua presença, assim como o Alex Diniz, o Hugo Alex Diniz confirmou também. Então não esqueça, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui esperando você para um novo debate, para uma nova sabatina. Obrigado, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho